Até o dia em que hoje é ministro, é na casa da maná Quando eras pequena, você troca, já chuchava e na maná Quando você nasceu, é o teu pandeiro, que assistiu, é a maná Vai pra opina das colheiras, pra opina do curso, é quem paga, é a maná